Ele é ator, roteirista, diretor e produtor de cinema e se tornou um dos maiores astros de filmes de ação de todos os tempos. Confira nesse vídeo 20 fatos e curiosidades sobre a vida e carreira de Sylvester Stallone. Mas antes, não se esqueça de seguir o canal para mais conteúdos como esse. Sylvester Stallone nasceu em 6 de julho de 1946 em Nova York. Filho de um cabeleireiro e um astróloga, seu nascimento foi complicado e os médicos utilizaram um par de forceps para auxiliar o parto, porém os objetos acabaram rompendo um nervo e causando paralisia do lado inferior esquerdo de seu rosto. Seu nome na verdade seria Tyrone Stallone, pois sua mãe era fã do ator Tyrone Power, porém como foi seu pai que foi registrá-lo, ele acabou mudando para Sylvester. Quando criança, Stallone era fã do Superman e usava o figurino do personagem por debaixo de suas roupas normais. Ele tentou voar como personagem se jogando de uma janela e usando um guarda-chuva para ajudá-lo, mas acabou caindo e quebrando a clavícula. Durante sua infância, ele foi expulso de diversas escolas e após conseguir se formar no ensino médio, frequentou o Colégio Americano da Suíça, voltado para negócios e artes liberais. E lá chegou a trabalhar como professor de ginástica e segurança de dormitório. Também foi lá que ele se interessou pelo teatro e ao voltar para os Estados Unidos, estudou Belas Artes na Universidade de Miami por dois anos. Em 1969, ele abandonou os estudos para tentar a carreira de ator e se mudou para Nova York. Após se tornar um ator renomado, voltou à Universidade de Miami em 1999 e pediu que suas atuações fossem usadas como crédito para concluir o curso, o que foi aceito pela academia. Em Nova York, antes do estrelato, ele chegou a trabalhar como limpador de jaulas dos leões no zoológico do Central Park. Também trabalhou como lanterninha nos cinemas Walter Reed, onde conseguia alguns ingressos e os vendia à parte. Inclusive, foi demitido após tentar vender ingressos para o próprio Walter Reed. Em 1969, Stallone estava passando por grandes dificuldades financeiras. Foi despejado do apartamento onde morava e chegou a passar três semanas dormindo em uma estação de ônibus em Nova York, e lá havia um anúncio de emprego para um filme adulto, e segundo o ator, era fazer o filme ou roubar alguém. Ele ganhou 200 dólares para fazer o filme, lançado em 1970 e relançado anos mais tarde com o título Italian Stallion, garanhão italiano no Brasil, aproveitando a fama de Stallone com o filme rock. Após conseguir ser escalado para o filme Os Lordes de Flatbush em 1973, durante as gravações ele se desentendeu com o ator Richard Gere, que faria sua estreia em papéis principais com este filme. O desentendimento fez com que os produtores precisassem escolher entre os dois atores e Gere acabou demitido e não trabalha com Stallone desde então. Pouco antes de estrelar Rocky, Stallone ainda passava por dificuldades financeiras e chegou a vender seu cachorro, um boomastiff, por 50 dólares. Após conseguir vender o roteiro do filme Rocky, ele voltou para recuperar o cachorro. O novo dono relutou e só aceitou vender o cachorro por cerca de 3 mil dólares, além de conseguir um papel pequeno no filme. Em 1975, inspirado em uma luta entre Muhammad Ali e Chuck Webner, Stallone escreveu o roteiro de Rocky em apenas 3 dias. Ele enfrentou dificuldades para aceitarem seu roteiro e só em uma audição para outro papel que ele mencionou que era escritor e apresentou seu roteiro aos produtores. O filme Rocky foi um sucesso de público e crítica, tendo um orçamento de quase 1 milhão de dólares e alcançando mais de 225 milhões de arrecadação. No Oscar de 1977, o filme foi indicado em 9 categorias, sendo duas indicações em uma mesma categoria. Stallone foi indicado aos prêmios de melhor ator e melhor roteiro original, mas não levou nenhum dos dois prêmios. Ainda assim, Rocky conseguiu o prêmio de Melhor Filme, Melhor Edição e Melhor Diretor para John G. Avildsen. Rocky se tornou uma franquia com 5 filmes, além do spin-off Creed, com dois filmes já produzidos e um em produção. Por Creed, interpretando Rocky, Stallone foi indicado ao Oscar de 2016 de Melhor Ator Coadjuvante, mas não levou. Durante o sucesso de Rocky, Stallone fez o teste para o papel de Han Solo no filme Star Wars de 1977, assim como vários atores como Jack Nicholson e Al Pacino. Ao que tudo indica, o diretor George Lucas ignorou o ator e investiu na escalação de Harrison Ford para o papel. Sylvester Stallone se tornou um dos atores mais requisitados de Hollywood. Devido a tantos projetos que ele foi abordado, acabou recusando filmes que se tornaram um sucesso, como o papel principal em Superman, que foi para Christopher Reeve, e neste caso foi devido ao desafeto na época entre Stallone e Marlon Brando, que já estava escalado. Além disso, também podemos citar o papel principal em Duro de Matar, que foi para Bruce Willis, o papel do Exterminador em O Exterminador do Futuro, que foi para Arnold Schwarzenegger, o papel principal em Um Tira da Pesada, que foi para Eddie Murphy, e até o papel que ficou com Richard Gere em Uma Linda Mulher. Após o sucesso como roteirista do filme Rocky, muitos dos filmes seguintes que ele viria a atuar também foram escritos por ele, seja sozinho ou como co-roteirista, como Rambo, Cobra e Falcão, o Campeão dos Campeões. Um dos poucos filmes em que ele roteirizou e não atuou foi Linha de Frente, lançado em 2013. Em 1988, foi oferecido a Stallone 4 milhões de dólares para gravar um comercial de cerveja, e ele recusou, pois pediram para ele cortar seu característico cabelo da época. Ainda chegaram a oferecer 5 milhões, mas ele recusou mesmo assim. Em 1997, Stallone apareceu no filme Copland, A Cidade dos Tiras, em um papel mais dramático, fugindo dos papéis principais no qual ele ficou conhecido. Para isso, ele se submeteu a um salário de apenas 60 mil dólares. Para o papel, ele ganhou 40 quilos com uma dieta baseada em panquecas, que chegou a subir sua pressão arterial e causou dores em suas costas. Na escola ele foi intimidado e começou a malhar para se defender, porém, sem dinheiro, precisou improvisar usando peças de um ferro velho e blocos de concreto. No auge de sua forma, ele afirmou que poderia levantar cerca de 180 quilos, porém, em uma competição de supino, ele rasgou um músculo peitoral e precisou de mais de 160 pontos no local. Nas gravações de seus filmes, ele também levou seu corpo ao limite, como em Rock 4, quando pediu que o ator Dolph Landgren o socasse o mais forte que pudesse, e o resultado foram cuidados intensivos com ele nos sets de filmagens. Nas gravações de Os Mercenários, ele chegou a sofrer uma fratura no pescoço e passou por uma cirurgia de emergência para colocar uma placa de metal para fixar. Ele também enfrentou seu medo de altura no filme Risco Total e a claustrofobia nas gravações de Daylight. Uma estátua de Sylvester Stallone de duas toneladas feita de bronze foi colocada no topo dos degraus do Museu de Arte da Filadélfia, o que não agradou tanto o público que frequentava o local. A estátua chegou a ser transferida para uma arena esportiva local, mas acabou sendo colocada novamente no Museu de Arte, mas na parte baixa dos degraus. Entre 1985 e 1997, Stallone esteve indicado em todas as edições do Framboesa de Ouro, em geral por prêmios que variavam como Pior Ator, Pior Ator Coadjuvante, Pior Diretor e Pior Roteiro. Ele já ganhou 10 prêmios no evento, incluindo Pior Ator da Década e Pior Ator do Século. Em 2002, Stallone criou uma série de TV chamada Father Left produzida e roteirizada por ele e exibida pela CBS, mas após a exibição do piloto pelo canal, eles decidiram cancelar. Três anos depois, o ator e escritor lançou uma revista intitulada Sly que tinha como público alvo pessoas de meia-idade e variava seus editoriais de saúde a entrevistas com celebridades. Porém, a revista não conseguiu se manter por muito tempo e foi encerrada após quatro edições. Em 2004, Sylvester Stallone lançou uma linha de produtos de nutrição chamada InStone, com produtos para dar mais energia, aumentar a testosterona, shakes de proteína e outros alimentos proteicos. A marca voltou recentemente a vender seus produtos. A Associação de Escritores de Boxe da América, criada em 1926, premiou Stallone em 2006 com o primeiro prêmio por conquista cinematográfica Vitalícia no boxe. Ele também teve seu nome incluído no rol da fama do boxe em 2011, ao lado de Mike Tyson, Anderson, apesar de receber críticas por nunca ter realmente lutado no ringue, mas apenas interpretado um lutador nos cinemas. O mais próximo de uma luta real que Stallone participou foi como gerente da luta entre Lee Canalito e Curtis Whitner em 1982, em seu aniversário de 36 anos. Seu irmão, Frank Stallone, foi o homem de canto para Canalito durante a luta. Stallone é pintor em seu tempo livre e se diz fã das obras de Leonardo da Vinci. O ator já conseguiu vender duas pinturas suas por mais de 90 mil dólares cada. Stallone também é fã das obras do escritor Edgar Allan Poe. Durante a campanha de Arnold Schwarzenegger para a reeleição de governador da Califórnia em 2006, Stallone doou 15 mil dólares para a campanha. Ele normalmente apoia o Partido Republicano, mas nem sempre, como em 1999, quando se posicionou contrário ao impeachment de Bill Clinton e até realizou uma arrecadação de fundos para democratas em sua casa. O ator também se posicionou a favor da proibição de vendas de armas de fogo nos Estados Unidos, principalmente devido à morte de seu amigo, o ator Phil Hartman. Stallone foi casado com a fotógrafa e diretora Sasha Cizek entre 1974 e 1985. Ainda em 1985, ele se casou com a atriz Bridget Nilsen após se conhecerem nas gravações do filme Stallone Cobra, mas o casamento só durou dois anos. Em 1988, o ator começou a namorar a modelo e empresária Jennifer Flavin. Os dois se separaram em 1994 após a modelo Janice Dixon dar à luz a uma menina e afirmar que Stallone era o pai. Dixon e Stallone chegaram a ficar noivos, mas romperam o relacionamento após ele descobrir que não era o verdadeiro pai da filha dela. Ele também esteve noivo da modelo Andy Everhart em 1995, mas acabou reacendendo o relacionamento com Jennifer Flavin e os dois se casaram em 1997. Sylvester Stallone teve cinco filhos e todos com nomes com a inicial S. Sage e Sir Joe, nascidos do relacionamento com Sasha Cizek e Sofia, Sistine e Scarlett do relacionamento com Flavin. Sir Joe aparece no filme Rock 2 interpretando o filho do personagem principal. Ele foi diagnosticado com autismo ainda na infância. Sage também interpreta o filho do ator no filme Rock 5 e infelizmente faleceu em 2012 de uma doença cardíaca. Em 2007, Stallone enfrentou acusações na Austrália por importar hormônios de crescimento humano que foram proibidos no país. Ele não mostrou prescrições válidas para os 48 frascos da droga HGH Gintropin. Ele se declarou culpado das acusações e acabou pagando mais de 11 mil dólares em multas e custas judiciais. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e confira outros vídeos do canal como os que estão aparecendo na tela. Um grande abraço e até mais! Tchau! 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 Tchau!